Conta-me Xiaomi Note 10. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer o desbloqueio sempre definitivo de Conta-me no seu Xiaomi Note 10, que tem o pão de nome Mojito, e você vai poder voltar a usá-lo perfeitamente. Opa! Christian Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Lock Tool, Chimera, Borno Esquemates e ZXW. Então, essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagarem até 12 vezes no cartão. E o cliente, dono de um Xiaomi Note 10, da MIUI 14, Android 12, entregou esse aparelho para o filho dele que esqueceu a Conta-me do seu aparelho. E eu aproveitei para gravar esse vídeo te ensinando a como fazer um sempre definitivo em Xiaomi Note 10. Esse aparelho tem processador Qualcomm, e nesse método eu faço com o Test Point, que é simples e rápido de fazer, se você souber. Mas se você não souber fazer da forma correta, dá um trabalhão. Então, não bata a cabeça não. Vem comigo e vamos fazer juntos. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer o desbloqueio da Conta-me, sempre definitivo do Note 10, da MIUI 14, Android 12, do que você vai precisar. Você vai precisar ter já ativado a sua Lock Tool. O link vai estar na descrição para você ativar 3 meses, 6 meses ou 12 meses. Você precisa ter também os drives Qualcomm. Vou deixar o link também. Você precisa baixar e instalar esses drives e eu vou fazer esse passo a passo com você. Você precisa ter também o Test Point. Ou seja, o local exato onde você deve inserir a pinça para o aparelho ser reconhecido no modo EDR. E para fazer esse Test Point, você precisa de uma pinça metálica de boa qualidade. Então, vamos começar o passo a passo, já que você sabe o que precisa ter. E agora, nós vamos baixar e instalar os drives Qualcomm. Para isso, você vai acessar a nossa página, viverdeassistencia.com.br. Vai na guia Downloads. Em Downloads, você vai em Programas. Aqui em Programas, você vai descer até a opção Download Xiaomi. E aqui, nessa primeira opção, Drives Qualcomm. Clique aqui e faça o Downloads. Clica, ele abre no Google Drive e aí é só você pedir para baixar o arquivo. Enquanto ele baixa, eu vou minimizar. O arquivo já está baixado. É muito importante você prestar atenção onde você está baixando esse arquivo, se é em Downloads ou se é na área de trabalho. Então, o arquivo está baixado. Vou clicar com o botão direito para extrair aqui esse arquivo. Nesse caso, não tem senha. Mas sempre que qualquer um dos nossos arquivos pedir senha, a senha é www.viverdeassistencia.com.br. Então, agora, vamos começar a instalação. Qualcomm? Sim. Pode deixar nessa mesma opção, Next. Next. No meu caso aqui, ele pede para modificar ou reparar no seu. Você só vai avançar com Next até o fim. E aí, o processo agora é só instalar. Finish. Terminado o procedimento, o seu vai abrir uma telinha e pedir para reiniciar. E aí, você deve reiniciar. Toda vez que você instala um driver, que seja Qualcomm, Orisoc ou MediaTek, você precisa reiniciar o computador. Então, reinicie o computador e vamos continuar. Depois que instalamos os drivers, agora sim o testpoint é reconhecido. Ou seja, o dispositivo é reconhecido no modo EDE. E você precisa do testpoint. Esse aqui é o testpoint. Vou fechar aqui, maximizar esse aqui. E aqui é o testpoint que eu vou fazer passo a passo com você. E aproveitando, eu vou deixar esse short aqui, que tem duração de apenas um minuto. E aqui eu mostro o passo a passo também, caso você queira se especializar ou caso você queira ver o passo a passo de como faz o testpoint em dispositivos Qualcomm. E o interessante é que esse método serve para qualquer dispositivo Qualcomm. O que vai mudar aí é só o local do testpoint. Então, eu vou aqui comparar. Diminuir aqui um pouquinho para te mostrar e comparar o local do testpoint agora no aparelho. Dispositivo segue aí, bloqueado na conta Mi. Eu vou virá-lo aqui, já está aberto. Então, você precisa abrir, né? Cuidado com os flex aí na hora de fazer todo o procedimento. Muito cuidado mesmo, para que você não tenha nenhum problema, nenhum acidente. Primeiro passo aqui, vou arrumar. Pronto, estou agressadinho. Primeiro passo aqui é desconectar o flex da bateria. Então, vamos lá, desconectar o flex da bateria. Ok, segue desconectado aí. E agora, você vai fazer o testpoint no local exato. Para isso, você já deixa o cabo USB inserido aqui no aparelho. Está aqui inserido. Mas a outra ponta não fica inserida no computador. Ela fica aqui. E somente quando você fizer o testpoint é que você vai inserir o cabo USB no PC. Então, já vou deixar ele lá, sem inserido, quase inserido aqui. Vou fazer o testpoint, vou colocar o exato aqui. Conforme o desenho. E agora, eu vou inserir. Fica atento. Vamos verificar? É importante, quando você for fazer, deixar o gerenciador do dispositivo aberto aqui. Na verdade, você pode usar a própria interface, mas eu estou te mostrando aqui. O próprio gerenciador do dispositivo, para que você veja quando o dispositivo for conectar. Vou deixar entre o dispositivo. Não encontrou. Outra maneira de ver é você já deixar aberto um lock tool também. Que aí você já percebe. Porém, aqui você já vê se tem um boeco. Então, vou desconectar o cabo. Aqui. Deixar ele inserido novamente. Fazer o testpoint. Fecha o testpoint feito. Vamos inserir. Agora, fez o barulhinho. E aqui, em portas com LPT, o dispositivo foi encontrado. E é muito importante você observar, assim, não tem nenhum conflito. Geralmente, fica um triangulozinho aqui, se tiver algum conflito. Algum conflito. Então, fica atento para ver se o drive foi instalado de forma correta. Agora, que você seguiu passo a passo, foi tudo feito certinho. Você vai ver que o desbloqueio é muito fácil, é muito simples de fazer. E para fazer o desbloqueio, você vai precisar só chamar um lock tool. Então, vamos lá. Abri um lock tool. Está aí. Observe que o dispositivo também é reconhecido aqui. Qualcomm HSUSB QD Loader. E agora, nós vamos buscar o modelo aqui. Mojito. Então, para fazer, você vem em Mi Security. Em Security, você digita o codinome do modelo. Pode buscar também o nome do modelo. Note 10. Só que aí, você tem as variantes. Mojito e Sammy. E você também pode vir pelo nome do modelo. Mojito. Mojito. Opa, escrevi errado. Mojito. Está aí. Mojito. E o aparelho, ele continua lá. Mesmo sem o flex da bateria, ele continua lá. Só vai sair se você desconectar o cabo. Então, já tem aqui mais ou menos 3, 4 minutinhos que eu fiz o test point na sequência e fazer na gravação. E te mostrei. E aproveitando também, eu quero dizer que se você quer se tornar um profissional em desbloqueio de software em smartphone, se você quer se especializar, você pode fazer um de nossos cursos. Do básico ao avançado. Então, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição para você. Muito bem. Agora, eu vou na guia BromEDL, e aí eu tenho a opção de Reset, Desable, MeClose. Olha só. Passo a passo feito. Agora, o desbloqueio em si é muito rápido de fazer. Então, é só clicar aqui. Reset, Desable, MeClose. Reset, Desable, MeClose. Desable, MeClose e Erase e FRP. Ou seja, ele já fez a desabilitação, ou o semidefinitivo da conta Mi, e também a conta Google, se tiver aí, já foi também junto. E o tempo? 49 segundos. Então, você viu? Você seguiu passo a passo, o procedimento de desbloqueio em si é muito rápido. Agora, vamos lá. Espera lá que você tem que fazer o teste final no aparelho. Agora, vamos montar o nosso aparelho aqui, e vamos fazer os testes finais. Primeiro, passa a desconectar aqui, o cabo USB, eu já desconectei. Conectar o flex da bateria, conectado. Vamos ligar o aparelho. E já vou te advertir aqui, ele demora um pouquinho mesmo, essa primeira vez, a inicializar. Então, ele está aí no logo da Mi, e essa primeira inicialização dele pode levar aí entre 10 a 15 minutos. Então, tenha paciência e aguarde. Enquanto o aparelho segue inicializando, eu quero dizer para você que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático e atualizado para ajudar você a se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, e é claro, se o vídeo somou, se esse conteúdo trouxe mais conhecimento para você, não esqueça de deixar o seu like, porque assim eu sei que eu estou no caminho certo e vou produzir mais conteúdos como esse. Após alguns minutinhos aí, em torno de 5 minutos, esse aqui demorou, o aparelho inicializou. E agora, você precisa fazer as configurações iniciais para verificar se está tudo ok, se não tem nenhum problema, e principalmente uma configuração do Wi-Fi. Então, vamos lá, vamos fazer as configurações iniciais. Muito bem, todas as vezes que você faz o semidefinitivo, você precisa testar a conexão com o Wi-Fi. Por quê? Existem também os bloqueios, os desbloqueios, melhor dizendo, temporários. Então, você precisa conectar o Wi-Fi. Está conectado, e tem uma configuraçãozinha. Chegou na página de conteúdo popular, e o Wi-Fi já está conectado há um tempinho aí. Então, realmente, esse dispositivo aí... Foi feito semidefinitivo com sucesso. Já está até baixando e instalando aplicativos aí. Então, 100% procedimento semidefinitivo feito aí no Note 10, codinome Mojito, MIUI 14, Android 12. E para você que ficou comigo aqui até o final, eu vou deixar aqui o card de procedimento para que você veja o passo a passo de outro método usando a Moloquitube para fazer um break-in dispositivo. Então, clica aqui, eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!